Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Consagrado campeão da Batalha dos Campeões Que foi feita aí na última quinta-feira Pegamos os melhores MCs da BDA Digital da segunda temporada Colocamos os primeiros e segundos colocados de cada semana Pra se enfrentar, pra ver quem é o melhor mesmo E pô, na Batalha dos Campeões esse moleque brilhou, tá ligado, tio? Fala aí, Jazz, diretamente da Bahia Batalha da Torre Moleque brabo, parabéns aí, certo? Vai enfrentar hoje um representante do Nacional Lauro Casca Grossa, tio Já foi campeão da BDA Em cima do Motinha No desafio aí, ó, que ele tá com essa camiseta linda aí na foto Fala aí, Lauro Ô, satisfação tá colando Obrigado, obrigada a oportunidade aí Batalha de Piais na casa Satisfação mesmo, Batalha da Aldeia É nóis, Batalha de Piais, mano É isso Quem é cara, quem quer coroa Bora Coroa Cara Deu o cara, papai Tu escolhe quem começa Lauro Ah, eu começo, pô Fechou, vai que vai, então Vamos lá, DJ Solta pra nós Bora, bora Ei, Jazz Você é um saco de vacilo Vamos começar Acho que eu vou falar que você errou de estilo Ei, Jazz Você vai perder tua fé Depois que eu te matar Você pode voltar pra tua aula de balé Mas é Jazz com Z Pelo amor de Deus Mas nunca e ainda não compreendeu Sua rima é muito fraca e incendeio Não é saco, é saca Você tá hoje e vai tomar bloqueio Ai, quer corrigir Isso aqui não é aula de fono Jazz com Z Tua rima Fiquei com sono E essa aqui é a parada Eu já falei que isso é vacilo Melhor você melhorar Porque parece um cochilo É com sono sim Agora você se acerta Que você boceja Quando eu rimo Fica de boca aberta Então toma Isso é punch na sua cara Infelizmente na batalha Parceiro Você não rima, cara Ah, que legal Você tá marcando toca Falou que eu sou boca aberta E você arrima Meia boca Você fica aí na desesperança E passando vergonha Você é o sono Então hoje eu sou tua insônia Não é meia boca não Eu vou avante Vou te cortar no meio É meia lua E você vai sair minguante Foi mal Rima fraca Você não entende, filho Então é por isso Que eu sou sol E você é um ícaro Irmão Deixa eu dizer Eu não sou minguante Mas a cabeça Tá cheia de MC Igual você Quer cortar no meio Irmão Aí você é freguês Você vai vir Doologia pela primeira vez Tá na sua cabeça sim Que eu vou falar É porque a informação Na sua cabeça Vai entregar Então desculpa, né filho Agora eu vou te falar Quando eu tô aprimorando Nada aqui pode me parar Plum, 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 plum Que que é isso, meus amigos? Eita É disso que eu tô falando, caralho Eita Parabéns aí, menino Digna Batalha digna Batalha digna Trocação do começo ao fim No desperdiçaram uma barra Quem se lascou agora Foi a plateia votando, mano Eu quero saber, galera Quem ganhou o primeiro round? Lauro que atacou Ou o Jazz que respondeu? Vai aparecer aí, ó Valendo Vai que vai Tá ligado? Então vamos lá 69% Primeiro round Quem levou foi Jazz Certo, mano? Parabéns, Jazz Nada está perdido, meu mano Lauro Você volta com tudo, Jazz Vai que vai Beleza Vai que vai, papai Termina a conversa Sorta, papai Cadê o DJ? Ai Aumenta o volume desse bitch, safado Ó, ó Assim, ó Tudo bem, tudo bem, tudo bem É Eu vou chegando no mar agora Vou te mostrar o que é arte de rua Já que o papo era sol E também era a lua Só que felizmente, mano Você perde a batalha no improvisador Sabe por que é lua? E sol Porque pra ganhar de mim Você me estolar Vai ter que trazer um protetor Tchau, tchau, tchau Atropelou o beat Mas beleza, 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 beleza E agora é ataco e monstro Que você perde toalhinha Você tem que respeitar Que sabe que a vez é minha Eu vou mandar calar a boca Nessa trilha, família Esse é o Jazz Diminutivo Da Jessiquinha Só faltou me responder Por isso eu domino Não vou perder a linha 10 sempre tá no rascancinho Desculpa Isso que é rima Por isso você tá no baque Se você não me responder Eu vou ser obrigado A te mandar o dobro de ataque Você não perde a linha Eu esmago a sua veia horta Aí você vai poder dizer Que Deus escreve o certo Por linhas fortas Você entendeu Que eu mostrei Que você é uma fraude Você também não respondeu Ganhou o primeiro round Linha, porta Só que felizmente Agora é completo Eu vou te explicar A mão não Pois o Jazz só manda papo reto É porque você é muito fraco Na batalha você não conquista Papo reto Reto é um ângulo Você vai ter que ver as coisas De outro ponto de vista Na moral Teu verso é pequeno Eu tenho tanto ângulo Quanto um triângulo escaleno É na moral Teu verso é deprimente Eu vou cortar teu ângulo E nessa você sai pela tangente Mas tem que ser diferente Por isso você é vagabundo Você no caso é triângulo isósceles Tá rimando igual a todo mundo Então para nessa basinha Meu mano Você sabe no improvisado É o triângulo isósceles Vai tomar pante igual De todos os lados Mas o triângulo Você errou na tua vez Todos os lados Irmão O triângulo é só três Mão Eu tenho agora Que dizer Te faltou visão Faltou o olho No triângulo Que tudo vê Pelo amor de Deus Você vai perceber Tá bom Caraca Os caras já estavam gatilhando Mais uma Já mano Por essa Já acabou Segundo round Certo Vai aparecer na telinha Tá valendo aí O chat Gente Participem mano Se não tiver aparecendo aí No chat de vocês A votação Dá um F5 aí Mano Tá Atualiza aí a página Ou Sai e entra de novo Aí no aplicativo Mano Mas você É importante na votação Tivemos alguns casos aí Que a pessoa ganhou Por um voto de diferença Tá ligado Talvez se algumas pessoas Votassem Seria diferente Então é isso Ó Vai ter terceiro round Na casa Com 80% O Lauro levou o segundo Quem pediu o cara O Corona primeiro Foi o Lauro Agora escolha aí Jazz Ah Pode ser O Corona O Dá ele pra paz Sai o Corona Bora começar Lauro Versus Jazz Paraná Versus Bahia Lauro Começa Terceiro round Na casa Ele disse Que ia Me cortar no meio Mas agora eu te desbanco É que na verdade Eu tô vestindo A camisa 10 O Lauro é meio campo É meio campo E eu mostro agora O quanto você faz feio Venho na peneira do time Te chutaram Pra escanteio Vou te cortar no meio sim E é por isso Que o Jazz te humilha É que eu volto Até na história Eu sou tratado De todas as ilhas Eu vou te matar Na batalha né mano Agora eu faço Meu legado É o tratado De todas as ilhas E meus versos Hoje vão ser Bem tratados Nada impede Agora que você Se estressa Nada impede Que eu corte Tua cabeça Tordesilhas Irmão Você falha Na destreja Hoje é a revolta De novo Adriano E agora você vai servir Nem como Nem como Tá na história Tá valendo Tá valendo A votação Galera Quero vencer Ela participando Hein Ah moleque Então Com 63% 319 votos Lauro Tá ligado Pela oportunidade De estar aqui Independente E Mano É isso Tá ligado Tipo Nem todo dia A gente ganha E É mal satisfação Reimar com os monstros Que coloquei na aldeia E só tenho a agradecer Valeu Mas não importa Nem importa